Olá a todos, para quem não me conhece, o meu nome é Mariana, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e o meu avô já está a falhar, portanto vamos ignorar isso, são 9 da manhã na verdade eu acordei às 9 da manhã, mas já não são 9 da manhã, são 9 e 49 portanto já são quase 10 e hoje é sábado e eu preciso de dar-me organizada nesta casa e é isso gente, vocês vão me acompanhar pelo meu dia hoje e os meus animais estão livres de olhar para mim, tipo, como quem diga, o que é que estás para aí a fazer, a falar o que é que estás para aí a falar e é isso gente, ainda estou de pijama, portanto não liguem bem gente, estou aqui à procura de tripé, mas não encontro nós fizemos algumas mudanças aqui no quarto, então ele está aqui ainda um bocado desorganizado porque ainda não tive tempo de organizar, mas entretanto vou fazer a cama para meter as coisas todas por cima só que depois vou mudar a cama outra vez entretanto encontrei o meu tripé desaparecido no armário e já montei aqui então as coisinhas para gravar bom gente, estou cansada neste momento estão 27 graus aqui em casa vou ter que ligar o ar-condicionado porque está muito calor está a ficar muito, muito calor e vou deixar as janelas porque não vale a pena ter janelas abertas com o ar-condicionado ligado e portanto vai começar a fazer um bocadinho de barulho com o ar-condicionado faz barulho o ar-condicionado vai começar a fazer um bocadinho de barulho o ar-condicionado vai começar a fazer um bocadinho de barulho o ar-condicionado vai começar a fazer um bocadinho de barulho o ar-condicionado vai começar a fazer um bocadinho de barulho bom gente, aqui está o resultado final da minha saladinha bom, pode não ter o melhor aspecto mas tenho certeza que vai estar deliciosa vamos almoçar porque eu estou cheia, cheia de fome vou colocar a mesa vamos lá então gente viemos à piscina finalmente amor está mesmo boa a água está muito calor nós esperámos um bocadinho para não virmos na hora é calor são para aí sete horas são sete horas e nós viemos à água e está tipo maravilhoso está mesmo, 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 mesmo bem isso agora vou aqui dar uns mergulhinhos e é isso gente estou feliz de ter uma piscina em casa sempre quis ter uma piscina em casa e agora tenho uma piscina em casa bom gente, vou desfrutar da minha piscina e depois mais daqui um bocado digo-vos qualquer coisa entretanto a piscina já acabou e o meu nameral está aqui a fazer o jantar, eu vou-vos mostrar conseguem adivinhar o que é que vai sair daqui? acho que sim ai que fome que me está a dar e aqui está o jantarzinho de hoje gente vamos desfrutar de uma francesinha feita em França e eu tenho aqui um vídeo no canal onde nós fizemos francesinha também portanto se tiverem curiosidade de ver vão lá e é isso bom gente, entretanto não vos disse mais nada mas eu distraí-me aqui a ver uma série e também estive aqui a aproveitar enquanto vi a série e estive a dobrar roupas interiores que é tipo a coisa mais interessante do mundo de se fazer já consegui despachar a roupa toda já passei tudo a ferro provavelmente amanhã ainda vou ter mais umas pecinhas para passar porque meti algumas a lavar hoje mas é isso por hoje está feito não vou fazer mais nada entretanto os meus animais estão a andar perfeitos um bloco se traz um do outro mas é isso gente amanhã continuamos aqui o nosso vlog agora vou tomar uma banhoca vou depois ir para a cama porque ainda estou com o cabelo molhado da piscina e é isso até amanhã gente para a cama para a cama para a cama para a cama Se inscreva no canal. 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 E aspirar o chão. Limpar o chão. E o pó. Preciso de limpar o pó também. E basicamente hoje. O que eu tenho a fazer é um bocadinho mais. Não vou dizer leve. Porque é na mesma cansativa. Mas não é tanta coisa que eu preciso de fazer hoje. E portanto, agora que eu não vou falar, vou ligar um bocadinho o ar-condicionado. Porque está a começar a ficar calor. Hoje por acaso está um dia mais quente que ontem. Gente, por favor. Digam-me se o meu gato não é tipo o rei do mundo. Olhem para isto. Olhem como é que ele se deita no sofá. Ai meu Deus do céu. Só tu, Kiko. Entretanto, não vos disse mais nada. Mas distraí-me ali a passar a ferro. E já acabei tudo. Já arrumei tudo. E estou agora a fazer aqui o almoço. E basicamente a inventa hoje vai ser massa. Ou seja, a esparguete com almôndegas do IKEA. Eu adoro as almôndegas do IKEA. Portanto, aconselho-vos a provarem. São muito boas. E é isso. Estou à espera que elas agora façam. Porque a massa já está pronta. Vamos almoçar. E aqui está então o nosso almocinho. Vamos comer. Porque eu estou cheia de fome. Então gente, nós já acabamos de almoçar. Tem alguma coisa no cabelo. Pronto. Nós já acabamos de almoçar. E agora vamos a Andorra. Nós costumamos ir lá. De vez em quando. Para fazer umas compras. Porque compensa bastante ir lá. Os preços já são muito melhores. E neste momento estamos só a pôr gasolina no carro. Porque já não tínhamos gasolina nenhuma. E ainda precisamos de alguma para chegar lá. E os preços aqui, os combustíveis estão a baixar imenso. Tendo em conta que ainda há duas semanas eu meti gasolina a tipo a 1,99€. Agora estou a pôr a 1,74€. Olhem a diferença. Mas é isso gente. Vamos nos tanto a Andorra. E depois quando chegar a casa. Tenho ainda muito trabalhinho para fazer. Porque eu ainda não aspirei a minha casa. E eu preciso mesmo de aspirar a minha casa. Porque se convidar a perder muitos pelos. E está mesmo muito, muito, muito malo. E aí Se inscreva no canal Bom gente, acabamos de sair de Andorra Foi assim uma visita rápida Mas infelizmente houveram acidentes O que significa que o trânsito está completamente parado E é assim que estamos gente Parados no trânsito E é que nem estão a subir carros Portanto eu acredito que o acidente tenha sido para os dois lados E é isto Queríamos fazer uma viagem rápida E o rápido saiu-nos caro É a vida Não podemos fazer nada Só temos que esperar E está toda a gente a sair do carro Tipo literalmente está toda a gente a sair do carro E ir ver o que é que se passou A única coisa bonita É esta situação Estamos parados lá dentro de uma cascada Basicamente gente Já passou um helicóptero do hospital Já passou os bombeiros Já passou aqui um polícia até correr A pé Uma moto até parou para lhe dar boleia Isto de certeza que foi alguma coisa mesmo grave De certeza De certeza absoluta Já estamos aqui há boia tempo Parados Bom gente Passado imenso tempo Foi aqui dar-vos um update Basicamente Nós tivemos duas horas e meia Acho que veio Mais ou menos duas horas e meia Parados Houve um acidente bastante grave Infelizmente Então nós tivemos lá Parados No calor À espera Para podermos voltar a casa Porque era o único caminho que tínhamos E Eu não conseguia gravar mais nada Até porque se estava a ficar sem bateria Entretanto Viemos para casa Fomos buscar McDonald's Que já era muito tarde E já não Tinha a pessoa raniva para cozinhar Essa hora E agora Estou aqui sem fazer nada Porque não vou Acabar de arrumar a casa A esta hora Nem pensar Agora vou-vos mostrar uma coisa muito gira Que é o meu gato Viciado em caixas Olha só Olha só Estás a fazer isso? Olha só a posição dele Olha só a posição dele Olha só a posição dele A Scooby Olha para o Kiko Scooby Olha para o Kiko Scooby O que é isto? Ai meu Deus do céu, que dois! Então é isso, hoje vou parar por aqui, amanhã continuamos este vlog. Bom dia gente, estamos no dia a seguir e hoje eu acordei um bocado mais tarde. Agora vou tirar o meu cafezinho, vamos começar o nosso dia, tenho uma casa para aspirar, para limpar o chão e basicamente é só mesmo isso que me falta para ter assim a casa minimamente organizada porque eu ainda não vou ter, ainda não vou conseguir ter a casa toda direita já porque nós ainda estamos aqui a montar este móvel de entrada, vou-vos mostrar. Estamos aqui a organizar ainda este móvel, isto aqui vai levar portas, já a estrutura está montada e isto não está preso à escada, está preso um móvel só, mas é isso, faltam as portas que é para conseguir organizar isto aqui dentro. Para já, eu só fui tirando os produtos que já estavam tipo a acumular em alguns sítios e colocando aqui, inclusive coloquei também aqui os que eu comprei ontem. E eu vou gostar, eu ontem comprei este saco aqui que é de 82 cápsulas, isto é para a máquina de lavar loiça e comprei dois amaciadores porque lá é muito mais barato também. Eu comprei da Lenore, acho que é assim que se diz, e este aqui dá para 70 lavagens e custou 2€ e qualquer coisa e comprei este aqui, também foi 2€ e tal, este até acho que dá para menos lavagens porque é mais pequenino, um bocadinho, mas nem sei, nem diz quantas lavagens é que dá. E eu comprei também desodorizante lá, porque eles lá são muito mais baratos e eu gosto deste da Nivea, os meus preferidos já não têm a renda lá, não sei porquê, eles tiraram. Comprei também um sif para limpar as casas de bem e isso, eu gosto deste para isso precisamente e comprei um produto para limpar a minha placa porque o meu já estava a acabar e é isso gente, eu sempre que vou lá aproveito para trazer bastantes coisas. Tchau, tchau. Bom gente, acho que não tenho mais nada para vos mostrar. O conteúdo deste vídeo era mesmo organizar a minha vida, neste caso a minha vida estava muito dependente da minha casa, precisava mesmo de organizar a minha casa e só não consigo organizar mais por causa daquele armário que eu vos mostrei que nós ainda estamos a montá-lo. Ainda não está completo, ainda faltam algumas estantes, ainda faltam as portas e portanto eu não consigo organizar tudo por causa disso. Mas é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nestes três dias e já sabem, se gostarem não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever aqui embaixo ao canal e nós vemos-nos então no próximo vídeo. Uma grande beijoca. Tchau. Tchau.